Quero ver se as puta da bombou hoje me atura Quero ver se as puta da bombou hoje me atura Ele é pretinho, cheiroso, e além de tudo É envolvido, tá portando malote Se um mochilho de radinho Mas equei apaixonada Na Glock, roupa Só tiver ela molhei minha pastinha toda Só tiver ela já molhei minha chota toda Desce, sudo, passo, passo, o ar na Glock Ou Sarra na Glock Ou Sarra no pau Ou Sarra na Glock O sarrão, nem merecendo voltar, mas hoje eu vou te dar moral Se você quer o pente, é só vim pra cã, é só vim pra cã É jacaré, jacaré, eu vou machucar Toma a puta, toma a puta Toma a puta, quero ver se as puta da bomba hoje em minha cura Toma a puta, não tem nada, não tem nada Você não é foda, não tem nada Vem pra cães, não tem nada Toma a puta, mana, puta É só vim pra cã, é só vim pra cã 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 Fim, apaixonou Daquela olhadinha Empina Vira, vira Daquela olhadinha E vira, vira, vira Dá aquela hora de assistir E vira, vira, vira E minha palavra me ama E que me ama, e que me ama E que me ama, e que me ama Ela pega no palco, ela sensualiza Ela tem pescura, mas ela é dançada Ela capura, ela sai Tô pra dar tia, pra dar tia Tô pra dar tia, pra dar tia Tô pra dar tia, pra dar tia E minha palavra nunca é só você E você, você, você E a paz chorou Daquela hora de assistir E vira, vira, vira Daquela olhadinha E que me ama, e que me ama 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 Tira, 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 tira Aham, tá no Elipa Aham, tá no Elipa Vou pegar essa patrícia princípio And now you don't know how to keep your business clean Ah-ha! Tá no Elipa! Ah-ha! Tá no Elipa! Vou pegar essa badrissinha e vou passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi Passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-passi-pass E a donna de chão, chico de dança O corpo é tão bom que larga E lá E o mundo com as faixas A subir o pôr E a forma que tu vai sentar E a forma que tu vai poder Pegar de 20 pra dar se casar E a safada quer se tornecer E eu sou quem mora E a faixa eu vou dar outra fita Deu pra partir com a gente Achei os pinheadas pra pote deixar vontade de beber Manda pra ela Vem, vem, vem Vem, vem Enquanto eu aperto Vando na mão do meu Estarronadinha tremendo a bundinha Jogando por cima, rebola menina Entrando no clima, pede a sua linha Com as amiguinhas, vai ter uma maninha Só fica mal, cita demais Jogando pra pote pra trás Novinha trarada, tá muita abusada Sentando, deixando, vai Jogando pra cima, rebola menina E uma empina, meninas, vem cair Você me roubou E a palma que tu vai sentar E a palma que tu vai te ver É bem que a gente pra nos atrasar Não tá safada, quer se topecer Não quer ir embora Se apaixonou no trafica Que troca, tira e faz gente Então é bom, meu amor Quando tu foda, 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 foda Foda, 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 foda E se senta pra traficar E quanto eu aceito É melhor fazer só que eu faço Assim tá demais, joga a badinha pra frente e pra trás Avinha tratada está, vem, tá fortuna, bar Traz jogando, pressa uma rebola Lulina e pin na empina, menina me senta Tira cabeça, cara vai Faz sim Ariel, uma bela efinha Manavaya do Pan Na ponta da pica e não para Mãe, nem senta por falar Mãe, aquece Vai aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo, vem aquecendo Corrimendo, corrimendo, corrimendo Corrimendo, corrimendo, corrimendo A laminha se solta, o paine todo se joga Parece que isso é magia que é bruxaria quando o beat toca O extranto grave é pra fim, bate e bate pra sempre Só você é presente, me impediça seu valor É o treinamento Vem aquecendo, vale aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo Vem aquecendo, vem aquecendo Castan os vidros mal no revés Torre, center, corrente, corrente, corrente! Corrente da opressão 없 minimum Parece que todo se joga Parece que isso é magia Que abre o charinto, é um lucro de dor Que eu barro em lifetime, calma Me ataca Que pode te mostrar Como você quer o zelunde Que impede a distância dipola, não, napola, e sal. 會 pop rock Für pop rock Sem palavras, tu mexeu com a imaginação Me peguei pensando no teu pé sentado Eu tive um copo tronco, não dá A sentada da novinha da nossa força da onda O ponte passa só de nave e ela não resistiu A do dia nós passa a vez assim O ponte passa só de nave e ela não resistiu O ponte passa só de nave e ela não resistiu O ponte passa só de nave e ela não resistiu Quando ouviu nós passar fez assim Quase caí no laço O Poco Gabriel me engravidou A culpa não é minha Eu não tive culpa, eu não tive culpa Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha Eu não vou parar, quero atenção Vou ouvir a casa, você andou meu gol O ponte passa só de nave e ela não resistiu O ponte passa só de nave e ela não resistiu O ponte passa só de narrative O ponte passa só de nave иг� O ponte passa só de nave e ela não resistiu Enquanto tu tá apaixonado nós limpi uang no m Soyão Para o ponte é aqui o building Ion Vai começar Eu não tenho valor e agora vai se trepar Porque sabe que eu vou sair Sabe que eu vou sair Andou na prancha Cuidado que otimaru vai te pegar 10 9 10 11 12 13 14 15 16 17 15 16 E agora vai te ver Mas é que de alguma forma a gente se encaixa Minha amigade tá fazendo falta Covadinho que ela faz A aba, seita da brava, seita da brava Que menina, perigosa Quero repel daquela noite, elas tentaram Atividade, venenosa Eu disse que era sentada, da boira da checa Que menina, perigosa Quero repel daquela noite, elas tentaram Atividade, venenosa Eu disse que era sentada, da boira da checa Mas é que de alguma forma a gente se encaixa Minha amigade tá fazendo falta Covadinho que ela faz A aba, seita da brava, seita da brava Que menina, perigosa Que menina, perigosa Quero repel daquela noite, elas tentaram Atividade, venenosa Eu disse que era sentada, da boira da checa Que menina, perigosa Quero repel daquela noite, elas tentaram Vai, joga de ladinho Eu vou com carinho, ela quer com força Ela bota a mão Depois bota a mão Eu vou com carinho Ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a mão Ela gosta que nós Sabe a mão Sabe escondidinho Vou te dar gato Sabe escondidinho Eu vou te dar a dada Bebequinha Malvada E sendo ela trava Que começou não para Quer tomar sarrada Quer quer que eu tomara Oito beckas Bebequinha Pode acertar minha tela, muito gostoso que é ela Eu vou até bater palmas, barra pra dela Pode acertar minha tela, muito gostoso que é ela Eu vou até ver de que a vida é a vilão Vai dar um café, um bandido, não namora não Só esconde-te que eu vou te dar, gato e tatuão Só esconde-te que eu vou te dar, gato e tatuão Bebequinha, malvada, e se nela trava, que começou não para Quer tomar essa rata, quer que eu quer tomar, vou tomar então tomar Bebequinha, malvada, e se nela trava, que começou não para Eu vou até bater palmas, barra pra dela Bebequinha, malvada, e se nela trava, que começou não para Eu vou até bater palmas, barra pra dela O amor é difícil a vida de amor E te convidá-lo junto de seus Mas você já tá chamando seu lugar Foi comigo a ferroca O amor é difícil a vida de amor E te convidá-lo junto de seus Mas você já tá chamando seu lugar Amor, é difícil a cidade acampou Se não me tem mais no seu corpo Você senta a dama por seu lugar Que não me tem mais no seu corpo Você senta a dama por seu lugar Se não me tem mais no seu corpo Se não me tem mais no seu corpo Você senta a dama por seu lugar Pézinho, 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 pézinho Ombro, ombrinho Ombrinho, ombrinho, ombrinho Play soca, sobe, joga Joga, joga Joga Nada a pena tossir Oồ, o axiléão Não basta ver A maior doença A maior doença Ou o Olá, o chão Eu gosto muito Vem pra cá sem sentir Somos como é Cumelo, tu coroa A maior Legacy com ele Não vou colocar barriga e ele é o cara Vou falar um pouco de 10 de 40 de 40 de 60 de 40 de 50 de 40 de 41 de 80 de 89 de 91 de 91 de professor Não vou colocar barriga e quero só te fazer É Criô Neu, eu acho que nem é um lance Pesce, pêsce, pêsce, pêsce Hombre, 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 hombre Bate, soca, soca, chora Chora, pa, 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 pa Diga, pa, 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 pa. Hoje de mim assim não dá pra acordar, então cê tá aqui pra melhorar, hoje você tá aqui pra melhorar, hoje você tá aqui pra melhorar, hoje você é só, dá-se beber não para não, vai até a paixão. Quem me achava em procurar nas festas, The Best com bonde dá essa perpa, asmozinha, faz com a minha cara que não presta, que me tira bem na pique, se eu amar na peça, quando joga mundo eu começo a pensar, dança pra que vacile eu não dá em nada, tu não vale nada, pique exaltação e meu chão nem na pessoa errada. É bandido gostoso essa só pra dar demais, vou ter que escolher em qual eu quero ser da um dos minhas ordens, um dos minhas ordens, os 2 mil bandidos que não faz e me pota bláxas os 2, e me pota bláxas os 2, e me pota bláxas os 2, e me pota bláxas pique exaltação e minha chave trouxe pra nas festas, The Best com bonde dá essa perpa, asmozinha faz com a minha cara que não presta, quem me chega bem na pique, se amarrar na peça, quando Joga a bunda e eu começo a pensar Tu não vale nada, tu não vale nada Riqueta ao braço da meu choneira, que sou errada Bandido que tu vai ser da primeira Você tá certo, eu tô bonito E você que é uma condição, joga pra mim Joga pra mim, joga pra mim Hoje o bandido, os bandidos, os ladrões E me mata, bote bandido, os ladrões E me mata, bote bandido, os ladrões E ela melean com outro barulho doido E ela me Frozen E ela me engana, bote bandido E ela meンドora, bote bandido E a Xota apertadinha, ela adora os ladrões Jacaqueira no leque, puta, eu te faço um lembrete Bate para o meu casete, vete o pano Bate para o meu casete, vete o pano Bate para o meu casete, vete o pano Bate para a mamadeira, doida pra mamar, espinha Minha papé aqui, a pera Se você é tão bonito e você quer uma quadra, joga pra rua, joga pra ladrão Fazendo com a mamadeira doida pra mamar os tiram Vem pra mim tanto, vai pra mim tanto Vou dar muito mais no meu maré, já não vai me chutar Não vai me chutar, não vai me chutar, não vai me chutar Não vai me chutar, não vai me chutar, não vai me chutar Vai pula Vem pra mim tanto, vai me chutar, não vai me chutar Vem pra mim tanto, vai me chutar, não vai me chutar Vem pra mim tanto, vai me chutar, não vai me chutar Vem pra mim tanto, vai me chutar, não vai me chutar Vem pra mim tanto, vai me chutar, não vai me chutar Vem pra mim tanto, vai me chutar, não vai me chutar Vem pra mim tanto, vai me chutar, não vai me chutar Vem pra mim tanto, vai me chutar, não vai me chutar Vem pra mim tanto, vai me chutar, não vai me chutar Vem pra mim tanto, vai me chutar, não vai me chutar Vem pra mim tanto, vai me chutar, não vai me chutar Vem pra mim tanto, vai me chutar, não vai me chutar Eu sei que a vida é cura, mas meu coração é meu Achei parar de dizer que me encheceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo sempre é eu Eu sei que o sorriso é seu, mas o motivo sempre é eu Eu sei que o sorriso é seu, mas o motivo sempre é eu Eu sei que o sorriso é seu, mas o motivo sempre é eu Hoje eu vou pedir a sua mão, tu joga Tudo mexe com meu coração gostosa Sabe como me encher de pessoas agora Pode deixar a minha vida Eu sei que a vida é sua, mas meu coração é meu Para de dizer que me encheceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo sempre é eu Mas eu está faltando a rua Aproveiti a ser gweta Jogando no solvete a querer Hoje eu vou pedir a sua mão, tu me enrola Tudo mexe com meu coração cantando � ao lado Sabe como me encher de tesão agora Pode deixar a minha vida Se a parte deste momento Vai cair um cura Se a pereta joga na punição Vai cair um cura Se a parte deste momento Se a parte deste momento É uma outra de sua piscina Tô apaixonadinho nessa sentada Tô apaixonadinho nessa sentada Isso não é muito possível A ropa se sobrevola Tô apaixonadinho nessa sentada Tô apaixonadinho nessa sentada Câmbina louca brigando de madrugada Cê puxou, fio, 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 fio Acidente de momento Vai cair um cura Tá apaixonadinho nessa sentada Isso não é culpa Quando desce sobe a bola Entraram, não é uma tarde soma Não trouxe, tá apaixonadinho nessa sentada Não trouxe, tá apaixonadinho nessa sentada E mina louca brigando aqui madrugada Vem com o meu viola, vem com o meu violão Não sou f***a, me quero o f***a, sempre quer chugar na letra É quem no cu cabelo, me cance a free com essa gente Aparcate, não põe, me chante, me chante, me chante Matada, não foi achata, já foi chata Teste que não me chante a cha-cha Teste que não me chante a chante, sem nem... Não sou f***a, eu dou o meu cavalo Não quero esclarecer pra quem me acresnece Não sou f***a, não sou f***a, já não sou f***a Não sou f***a, não sou f***a, não sou f***a Caixa d'água na terra do copaio Caixa d'água na terra do copaio Menina tô te olhando, você é linda de busca Coração do dojo, já sei que me sei que fusta A gente vai levar com o cilindro A gente vai levar com o cilindro A gente vai levar com o cilindro A gente vai levar com a cilindro A gente vai levar com o cilindro A gente vai levar com o cilindro Caixa d'água na terra do copaio Música Agora eu vou se ver, se eu ia errar De marcação, de marcação Não se esconde, não se esconde Não se esconde, não se esconde Carrocaram, não se é o culco, culap Bem, bem, é saber De marcação, de marcação Eu vou ver com isso, sem amor Pode, pode, pode Eu vou ver com isso, sem amor Pode, pode, pode O que acontece é só uma botada na novinha O que acontece é só uma botada na novinha Uma batata na novinha Não a tua mulher tá me dizendo Vai malvado, vai malvado, nem fim, nem fim, meu marreiro Vai malvado, vai malvado, sempre, 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 meu marreiro Costurado, bigode, criança, paga com a de duzentos Ai, galera, pois, 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 pois Mas de quando ele pega, puxa o cabelo, leva pra na bunda e já tá dentro Esse é, esse é meu marreiro, esse é, esse é meu marreiro Vem, vem, vem